Olá galera, beleza? E olha só quem tá aqui. Need for Speed, cara. Bom, alguém se preocupa ainda com Need for Speed? Essa é a minha pergunta. Mas enfim, esse aqui é o Need for Speed Hit. Ele se passa em Palm City e ele é feito pela Ghost Games. São os mesmos caras que fizeram o Rivals, o Need for Speed, que é o Reboot, né? E o Payback, que é a grande merda do Need for Speed recente. Porque é uma merda grandeira cheia de loot box e microtransação. É um jogo desgraçado, com sistema de cartas. É uma desgraça. É um jogo desgraçado. Bom, então aqui o Hit, né, cara? Aqui parece uma mistura de tudo isso. Parece uma mistura desses três jogos, tá? Porque a parte à noite aqui parece o Need for Speed, a parte de dias parece o Payback. E a parte aqui com a polícia e perseguição parece o Rivals, né? E desses três, assim, cara, o que eu mais me diverti foi o Rivals. Mas eu logo falo sobre isso. O que eles têm a gente pra saber, por enquanto, é que o jogo sai dia 8 de novembro. Dia 5, pra quem tiver coragem aí de pagar mais pra jogar antes, sei lá. E um pouco antes da Gamescom, também a gente vai ter um gameplay. Vai ser 19 de agosto, às 15 horas, horário de Brasília. Aí a gente vai poder ver mais como é que o jogo é. Enfim, a gente tem umas premissas aqui, uns resumos de como é que vai ser. Então, assim, durante o dia virá uma competição chamada Speed Hunters Showdown. Nossa, que loucura aqui, ó, Speed Hunters Showdown. Onde a gente vai disputar corridas oficiais e ganhar dinheiro pra competar e personalizar carros. Nossa, vai ter customização de carro, não vai ser carta. Então, à noite o jogo te levará para o mundo de corrida clandestina. Nossa, tentando ser o Underground, mas não é. Porque eu não sei porque a EA não faz o Underground, que é o que todo mundo quer. Meu Deus do céu, né, cara? Bom, enfim, um mundo de corridas clandestinas aí, vale... Ah, blá, 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 blá. Aí a polícia de palmicídio terá vários tipos de comportamento, dependendo do seu período de dia. Bem como a sua forma de reagir, especialmente à noite. E vai ser muito doidão. Bom, cara, sinceramente, isso aqui é um jogo irrelevante, né, velho? Ainda mais vindo da EA. O que você espera da EA, né, cara? Uma coisa que eu estou esperando da EA, né, praticamente a minha última chance para a EA é o Star Wars. É o Star Wars The Fallen Order, mas por causa de quem está desenvolvendo, né? Só que eu tenho medo das patas da EA e ainda assim conseguir destruir aquele jogo, cara. Mas é a última chance, assim, mesmo que eu estou dando para a EA, tá? Esse jogo aqui, cara, mano... Vamos falar assim, jogaria... Lógico que eu jogaria, mas comprar... Comprar esquece. Comprar eu não compro esse jogo aqui de maneira nenhuma, cara. Se a EA quiser me dar EA para fazer um review aqui para a galera, para mostrar a verdade... Ah, não vai dar, lógico que não, né? E se entrar no Oracle de Access, né? Que uma hora vai entrar no Oracle de Access. Você vê que tem uma excelente gameplay aqui, ó. Olha, parece... Porra, cara, parece ser que tem o gráfico inferior ao Need for Speed de 2015, que é 2016, sei lá. Olha isso, cara. Então, se entrasse no Oracle de Access, eu poderia testar o jogo, entendeu? Então, assim, jogar eu acho que até jogaria, cara. Mas comprar, velho, comprar isso aqui... Infelizmente, é um jogo totalmente irrelevante, né, cara? E o que eu queria falar lá... Por que eu mais me diverti com o Rivals, todos esses últimos Need for Speed? Porque o Rivals era o começo da geração, tá? Eu fazia um tempo que eu estava sem PC, eu só tinha um Play 4, não tinha outro jogo de corrida, de carro. E isso aqui era a única coisa que tinha no lançamento. E eu peguei esse jogo no lançamento, e eu joguei e terminei, achei super divertido e tal. Mas por isso, basicamente por isso. Era um jogo de início, de geração, com gráficos legais e tal. Eu joguei o negócio. Aí o Need for Speed, eu achei o gráfico absolutamente fantástico, até hoje é impressionante. O Need for Speed, né, o reboot, que não é porra nenhuma de reboot, sei lá. Foi até bom, cara. Foi até me divertir, não cheguei a terminar. Mas me impressionou aí uma diversão. Agora o Payback é um completo desgraça, né? Então, assim, pra mim só foi caindo, entendeu? Sinceramente. E esse aqui, sabe, tão irrelevante quanto, entendeu? E ainda esse medo, essa sombra que paira em relação a loot box e microtransação, cara. Imagina. Imagina como é que vai ser. Vai ser outro grind infinito, cheio de paywall, cheio de sistema de cartas, cheio de preguiça. É difícil, né, cara? Porque, assim, eu lembro, velho. Eu lembro até hoje, quando eu vi Need for Speed 2, pela primeira vez na minha vida. Foi a primeira vez que eu vi Need for Speed. Foi o 2 e foi uma demo. No PC. Então, assim, cara, se eu jogava Super Nintendo e, de repente, eu vi Need for Speed no PC, tá ligado? Com o gráfico no talo. Eu lembro que no PC do meu amigo rodava bem. No meu, em casa, eu testei e rodava, tipo, 10 FPS. Mas eu vi no PC do meu amigo e era impressionante. Essa demo tinha um Viper, cara. Era o Viper azul com a lista branca e você corria na beira, assim, da praia, sabe? Do litoral. Cara, achei aquilo incrível, cara. Achei aquilo incrível, entendeu? E tudo que a série passou até hoje, né, cara? Tudo que ela já fez. O sucesso que foi underground, né, cara? E ver a série assim, né? É a EA, né, cara? EA conseguindo destruir e acabar com todas as suas franquias, né? Bom, é isso. É um vídeo rápido. Ficou até um pouquinho maior do que eu imaginava, né? Vamos ver aí, dia 19, um gameplay pra gente realmente dar o martelo e falar... É, dá pra jogar, né? Não dá. Esquece. Comprar eu não vou. Isso aí eu já adianto comprar. Eu não tô com o mínimo de vontade de comprar, pelo menos baseado no que eu vi aqui, né? E vocês, meus senhores? O que vocês acharam? É tão irrelevante assim? Velho, eu acho, entendeu? Um selo-ei e um salo-ei.